Bom dia! do Sul e aí houve uma aproximação maior. Do tempo dele na ativa, a lembrança que eu tenho com muitos outros, é de um oficial extremamente bem preparado, de excelente vigor físico, que comandou pelo exemplo, sempre. Isso aí sempre comandou pelo exemplo. Fazia tudo o que a tropa tinha que fazer melhor do que a tropa. E por sua postura corajosa, nos anos muito difíceis de governos anteriores, ele teve um posicionamento sempre corajoso durante todo o seu tempo de ativo. Eu considero o general Mourão hoje, além de um protagonismo que é inerente a ele, porque onde ele passa ele tem esse tipo de liderança, ele é uma figura muito importante na República. Ficará lembrado sempre, porque ele com o presidente Jair Bolsonaro, eles deram uma guinada para melhor no país. Eu acredito que as gerações futuras vão entender melhor o que está acontecendo e eu sou muito gratificado por conhecê-lo e sou muito honrado por sabê-lo lá na posição que ele está exercendo, na função que ele está exercendo. Eu sou o coronel Vargas, da turma do general Mourão, da Academia Militar das Agulhas Negras e tenho a honra e o prazer de poder discorrer a respeito dessa personalidade que se tornou admirada e respeitada no Exército Brasileiro e que hoje também o é pela sociedade brasileira. Eu destaco a lealdade, a coerência, a autenticidade e a capacidade de agregar pessoas. Em resumo, qualidades que definem um grande líder. Esses atributos que eu me referi, eu pude comprovar ao longo de quase cinco décadas de amizade e de convívio, em diversas oportunidades que eu tive de estar junto com o nosso companheiro, com o nosso amigo general Mourão. Como companheiro e mais tarde, quando ele foi meu comandante aqui no Comando Militar do Sul. São qualidades, como disse, que definem um verdadeiro líder. Bom pessoal, vou conversar um pouco sobre o nosso vice-presidente da república. Ou melhor, um amigo meu, desde a época do colégio militar, que na verdade eu trato ele por Antônio Hamilton. E alguns conhecem talvez ele como vice-presidente da república, o general Mourão. É um grande prazer, uma amizade de mais de 50 anos, forjadas ainda, no colégio militar, a partir do ano de 1969, na segunda companhia de alunos. E a vida foi tocando e muitas vezes passávamos muito tempo sem conversar. Mas sempre procurávamos ter notícia, como é que está o amigo, o que ele anda fazendo, manda um abraço. E sempre nos encontramos, as conversas eram gostosas, amigas e muito leais. Fico muito contente de ver essa posição que você está se ocupando perante o Brasil. És o mesmo aluno, cadete, jovem tenente, capitão, major, o que que tu fosse por toda a tua carreira. Extremamente leal com os teus camaradas, subordinados, os teus chefes. Desde a época dos cursos de formação de reservista do colégio militar, já mostrava aquelas condições de líder em contexto. E essa é uma opinião, inclusive, de pessoal que serviu contigo, que foram teus soldados na época do 16 GEC de São Leopoldo, que alguns eu conheci também e até hoje sentem saudades. E sempre falam com carinho do tenente Morão, jovem, cheio de decisão, vontade de cumprir as missões. Então, Morão, realmente é um amigo e é de homem de confiança. E feliz é o nosso país, que posso te ter como vice-presidente. E também feliz o presidente Bolsonaro, que pode ter a tua ajuda para encontrarmos os bons rumos que nosso Brasil precisa. Tenho certeza que, como brasileiro, só é motivo de orgulho para aqueles que foram teus colegas de colégio militar, ou a trabalhar contigo no exército. Antônio Hamilton, ó, artilharia. Um grande abraço, sucesso sempre. Eu sou o coronel de cavalaria Mário Andreuzza, sou oficial da academia e da turma de 1976, contemporâneo do nosso amigo General Morão. Uma das características do General Morão é o seu amor pelo nobre amigo. Amante das artes sequestres, sabe conduzir com rara fidalguia o seu nobre amigo para uma pista de sal. O Morão traz consigo o espírito da cavalaria, qual seja, liderar, por exemplo, vontade, arrojo, cavaleirismo e camaradagem. Que os nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras, selando assim para sempre a nossa amizade. Eu sou o desembargador Thompson Flores. Até pouco tempo eu tive o privilégio de presidir o Tribunal Regional Federal da Quarta Região e integro esse tribunal há quase, há mais de 18 anos. Conheço o General Morão já há alguns anos, desde que sua excelência veio exercer o comando militar do Sul. Na época eu era vice-presidente do tribunal e pude aquilatar de perto a força do seu pensamento, de sua inteligência e de sua cultura. Quando vice-presidente da corte, sua excelência visitou o então presidente, o desembargador Penteado, e visitou a mim na época vice-presidente do tribunal. E desde aquele momento eu sempre tive a melhor das impressões do João Morão. Um homem afável, extremamente culto, extremamente preparado e que hoje nos orgulha. A todos nós, Rio Grandece, exercendo a alta função de vice-presidente da República Federativa do Brasil. Bem conheço de longa data Antônio Hamilton Morão. Do pai, General Morão, herdou a serena elegância e da mãe, Wanda Coronel, a inquietude cultural que fez dele um homem culto e sábio. Antônio Hamilton se torna uma das referências da nova geração de militares do Exército Brasileiro. Quando necessário, sua consciência cívica se exigiu, tomou corajosas decisões. E hoje Antônio Hamilton representa para milhões de brasileiros uma grande esperança de concórdia, de paz, de prosperidade solidária a esse país cujas possibilidades são imensamente maiores que os seus problemas. O que me parece uma perda para mim é que eu não terei o Antônio Hamilton no saguão do hotel me esperando para tomar uma caipira no Leblon, porque os tempos se tornaram mais cisudos, solenes, importantes. Mas aqui está a grandeza do Antônio Hamilton. O poder não vai lhe retirar a sua simplicidade, seu modo afável de receber, de ser, e sobretudo, seu grande culto à família, que isto para mim edifica um homem. Luiz Coronel, primo de Antônio Hamilton. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter ajudado o Exército Brasileiro. Obrigado por ajudar o nosso país. Muito obrigado por ser a minha referência, o meu exemplo. Obrigado também por me ensinar o capítulo 7. Obrigado por ser meu amigo. Pátria, dever e honra. Pai, parabéns pelo recebimento da medalha do mérito Farroupilha. É o reconhecimento de serviços prestados ao longo de muitos anos, num Estado que nos é muito querido, importantíssimo para a nossa família. E eu tenho certeza que tu vai continuar contribuindo enormemente para o enriquecimento do Rio Grande e do nosso povo. Sirvam nossas passanhas de modelo a toda a terra. Oi pai, muito orgulho de ti por tu estarem recebendo a medalha mérito Farroupilha. Tenho certeza que você ainda tem muito, muito a fazer por esse povo do nosso Rio Grande. Beijo, te amo muito. Só o tronco. Olá, meus amigos ou... General Mourão, meu amigo? Só três, General. O resto, sambou. É, eu soube. Ah, não, não. Você falou do metade agora. A gente ia aparecer. É, Carlos, a gente do General Mourão. Oi? O que que acha? Muito bom. Aqui, ó. Então, o senhor, eu acho que o senhor fica mais seguro. Tá. Acho. Tá bom. Arthur, não sei o que, aí não vai ser eu. Vou te ver se o meu levantinho, como é que você faz isso? Só um pouquinho. É, quando o senhor quiser. Então, vamos ver que isso aqui é o distintivo da filharia, né? Bom, o senhor, pode ir. Pode fazer. No final, no final. Tchau.